A gente precisa, na verdade, a gente podia, a gente precisa do interesse todo que seja resolvido Não somos como os voos Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A gente só quer que esse movimento seja pacífico, na tranquilidade, na democracia, como todo mundo tem direito. A gente só quer que esse movimento seja pacífico. A gente só quer que esse movimento seja pacífico. A gente só quer que esse movimento seja pacífico. A gente só quer que esse movimento seja pacífico. A gente só quer que esse movimento seja pacífico. A gente só quer que esse movimento seja pacífico. A gente só quer que esse movimento seja pacífico. A gente só quer que esse movimento seja pacífico. A gente só quer que esse movimento seja pacífico. Tchau, tchau.